Terceiro Episódio Jardim Suspenso Chegaram os anos 60 e com ele mais uma era vencedora na história do Verdão. Além dos títulos, o Palmeiras pôde contar também com um estádio que possuía características pouco comuns em relação a dos outros estádios. Havia sido construído uma meia lua de arquibancada em forma de ferradura e o campo de futebol foi elevado cerca de 3 metros em comparação ao nível do solo, formando uma espécie de fosso ao seu redor. O derradeiro prélio no estádio antes desta reforma, que ocorreu durante a primeira metade da década de 60, havia sido um Palmeiras e Jabaquara em 17 de dezembro de 1961. E o jogo que inaugurou o elegante Jardim Suspenso, como ficou conhecido, foi o embate entre Palmeiras e esportiva Guaratinguetá de São Paulo em 7 de setembro de 1964. Entre esse espaço de 1964 a 2010, portanto, pouquíssimas mudanças aconteceram em sua estrutura física. A maior série invicta do Palmeiras no estádio, contudo, ocorreu justamente em um período em que o Verdão não obteve nenhuma conquista, entre 1986 e 1990. No total foram 68 jogos, todos oficiais, sendo 44 vitórias e 24 empates. O próximo episódio você confere na próxima semana, quarta-feira, às 8 horas da noite, aqui mesmo no nosso canal do Youtube e também no Spotify e no Facebook. Além disso, também temos a nossa série no Instagram. Acompanhe, se inscreva no canal, curta e compartilhe. Obrigado!